Fala, fofas! Beleza? Meu nome é Gustavo Bac, sou investidor de Grito Maisa pelo menos 400 bilhões de anos. Nesse vídeo eu quero passar a informação para vocês, o que está acontecendo hoje com o Bitcoin, onde é a resistência, onde é suporte, o que a gente pode fazer para ganhar dinheiro e multiplicar nosso capital em 10 vezes ou mais nos próximos meses. Lembrando que, na minha opinião, essa é a melhor fase que nós estamos numa relação de risco-retorno potencial. Ou seja, é um bom momento para assumir mais riscos. E eu quero atualizar vocês hoje rapidamente sobre esse movimento aqui de liquidez. Percebam que uma das principais resistências que a gente precisava superar essa semana foi rompida, mas agora o mercado retornou abaixo de 65 mil dólares. E onde será que temos mais liquidez? Bom, a gente ainda tem bastante liquidez para capturar acima. Sendo que a principal resistência, onde existe ausência de liquidez, é geralmente onde o mercado interrompe a sua alta, ou ele começa a lateralizar. Que é um movimento que eu acredito que vai acontecer. Nós vamos subir com o movimento em lateralidade. Eu não acredito que nós vamos subir em movimento vertical já agora para a semana que vem, e nem para esses primeiros dias. Mas eu acredito que a gente está entrando no maior potencial de alta dos últimos meses. E o céu é o limite. Eu quero mostrar para vocês então que a principal resistência do Bitcoin então hoje, se ele conseguir terminar o dia acima de 65 mil dólares, e lembre-se, o principal topo semestral já foi superado, tá? Aumentando em muito a nossa probabilidade de surfar altas nas próximas semanas e nos próximos meses. Só para vocês terem ideia, o topo, o fechamento do topo semestral anterior, estava em 62 mil e 800 dólares. Então essa semana nós estamos nos mantendo acima. E o muito importante, a região, quando nós temos um gráfico em que o mercado lateraliza por um longo período de tempo de seis meses, nós temos um pavio, uma barra de compra poderosíssima. Por quê? Porque nos momentos de erupção ou de pré-erupção, que nós temos a maior disparada de preço. E aí o Bitcoin entra numa nova fase, que ele entra numa fase de descoberta de preço, e várias altcoins começam a subir. E aí eu quero que vocês percebam e olhem esta barra aqui. Essa barra aqui, percebam que a abertura e o fechamento dela no semestre foi bem semelhante. E quando isso acontece, geralmente a gente tem uma antecipação de um movimento explosivo. Agora nós estamos repetindo esta mesma barra, só que com um diâmetro menor, porque aqui naquela época a variação de preço, o percentual de preço era muito maior. Hoje nós tivemos uma variação de preço proporcionalmente bem menor do que naquela época. Mas sim, estamos diante de uma barra que está antecipando o movimento explosivo para os próximos semestres. E neste momento, é o momento em que a gente precisa assumir riscos. Por quê? Porque todas as vezes em que a gente entra em barras apertadas, em barras onde a abertura e o fechamento são semelhantes, geralmente nós antecipamos entrega de novas máximas para os próximos semestres. Ou seja, podemos ter uma sequência de alta muito forte. Para quem prestou atenção hoje, saem os dados do PIB americano, o PIB do segundo trimestre, mostrando que a economia está resiliente, a economia americana está forte, os pedidos iniciais por seguro-desemprego, ou seja, a quantidade de pessoas desempregadas no último mês para cá diminuiu e veio com uma projeção menor do que o esperado. Ou seja, isso mostra uma economia resiliente, uma economia forte. Então, neste contexto, nós temos corte da taxa de juros, que vai promover um aumento de liquidez futura. E todo o mercado que gosta de risco está antecipando o movimento futuro baseado nesses dados econômicos. Então, C, no futuro, o que acontece quando nós temos um corte da taxa de juros? Quando existe corte da taxa de juros, você estimula a economia através dos bancos oferecerem empréstimo, ou seja, oferecerem dinheiro futuro para que grandes empresários ou pequenas pessoas, pessoas possam pegar dinheiro do futuro, possam tomar empréstimo para depois devolver a um juro, certo? E, basicamente, essas pessoas começam um processo de alavancagem das suas vidas. Então, quando você faz uma compra de uma casa, ou quando você faz o financiamento de uma casa, você, baseado no seu presente, do que você ganha mensalmente, você toma como empréstimo mais de 80%, muitas vezes, às vezes mais de 70% do capital que falta para comprar a casa, e você joga o preço lá na frente, lá no futuro, uma promessa de que você vai pagar durante 30, 35 anos ou menos aquela casa. Então, você pega uma visão otimista. O que os mercados adoram fazer para experimentar altas violentas? Justamente, ter um apetite e aumento ao risco. E o corte de juros durante uma economia saudável, como está agora, por enquanto, os dados macroeconômicos mostrando, mostra que o futuro, apesar de serem certo, ele parece que vai ser de otimismo. Por quê? Por que de otimismo? Porque as pessoas podem agora tomar mais empréstimo, pagando um juros futuro mais barato, e aí elas acabam se dividando. Com esse endividamento e com esse dinheiro nas mãos delas, elas gostam de tomar mais risco, ou seja, elas gostam de comprar bitcoin, comprar ações americanas, comprar imóveis, porque elas têm expectativa de que no futuro vai ter mais dinheiro, e justamente a criação, a geração de mais dívida, que é criada pela queda da taxa de juros, faz com que todo mundo fique mais otimista. E é exatamente o que está acontecendo agora. O mercado está ficando mais otimista. E por isso que hoje, bitcoin reage positivamente, e não apenas bitcoin, mas também o mercado de ações. Então, se a gente puxar o gráfico das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, nós vamos ver que nós temos uma fase de expansão, o preço rompe o topo anterior, e continua a subir, batendo teto atrás de teto, recorde atrás de recorde, mostrando que os investidores de risco estão apostando em um futuro incerto, mas um futuro otimista, um futuro em que vai ter mais dinheiro em circulação. Então, o corte da taxa de juros aumenta o crescimento de dívidas produzidas por grandes empresários, por pequenas pessoas. E isso faz com que gere a dívida, o aumento da dívida, gera a necessidade, depois de mais impressão de dólares no futuro, e tendo mais impressão de dólares no futuro, o preço do dólar cai diante de todas as outras moedas, incluindo o próprio bitcoin. E quanto mais o dólar cair, neste período agora, mais rápido vai ser a alta do bitcoin, e potencialmente de diversas criptomoedas. Então, quanto mais o dólar se desvaloriza, quanto mais dólar, quanto mais dívida vai ser gerada no futuro, a partir dessa sequência de corte de juros que vamos ter, enquanto a economia americana estiver resiliente, mais otimismo o mercado vai ficar, e nós vamos ter uma aceleração de otimismo. Então, é muito importante que vocês vejam este acelerador aqui. Este aqui é o Crypto Risk Indicator. Percebam que nós estamos agora em 0,32 pontos, ou seja, agora com as altas de hoje, todos os dados, tanto os dados sociais, quanto os de preço, quanto os das métricas de dados on-chain, começaram um processo de aceleração. Por que isso está acontecendo? Justamente por causa disso, porque nós estamos tendo corte de juros diante de uma economia resiliente. Se a economia dos Estados Unidos estivesse de maior a pior, aí a gente entraria em recessão. Como está tendo corte de juros durante uma economia saudável e uma inflação controlada, nós vamos ter um pouso suave. Ou podemos ter, a cada dia que passa, a cada semana que passa com novas informações, uma possibilidade de um pouso suave. E isso faz com que nós, que somos investidores de risco, que temos medo do futuro, nós podemos ter, opa, lá na frente, agora eu sei que as empresas americanas, que já são muito ricas, vão se endividar mais. elas, sim, endividando mais, elas vão gerar mais dinheiro no futuro. Por quê? Porque como elas vão ter que pagar um valor mais alto no futuro, haverá necessidade de impressão de dólares pelo Banco Central. Tendo a necessidade de impressão de dólares pelo Banco Central nos próximos meses, nós temos aí um aumento de eu assumir o risco e potencialmente sair mais rico do que quando eu entrei no mercado antes do corte de juros. porque o contexto está muito favorável. Então, eu sigo esse plano fielmente. Esse plano aqui que eu desenhei em 21 de junho de 2024, ele está seguindo fielmente. Outra coisa importante, qual é a fase agora que nós estamos no ciclo? Nós estamos saindo do ciclo de descrença. O que esses ponteiros estão mostrando? Nós estamos lentamente saindo da descrença onde todo mundo estava desistindo do mercado temporariamente e achando que a alta já tinha acabado. E nós estamos no pico de contração do mercado antes da explosão. Isso se reflete no preço. E agora, a próxima fase após a descrença é a fase da esperança. Então, lentamente, à medida que o mercado começar a entrar em alta com lateralidade, vocês vão ver que lentamente o sentimento dos investidores de risco vai começar a aumentar. A cada novo dado econômico que mostrar que a economia dos Estados Unidos continuará resiliente, mais o preço tenderá a subir, mais o mercado vai assumir mais risco, mais comprador fica o mercado e menos vendedor. E aí, nós vamos entrar na fase de otimismo, de crença e depois de euforia. A fase final da euforia, quando começa a irracionalidade, quando as pessoas começam a trocar carro para comprar tokens de carros digitais de NFTs, aí você sabe que você vai estar na euforia. Você vai saber na euforia não apenas me acompanhando quando eu mostrar um topo duplo semanal bonito para você sair, mas também quando você vê que está todo mundo louco e doente. E basicamente, como é que a gente consegue ver esse termômetro? Justamente através do resumo do sentimento do mercado. Então, quando você está comprando próximo de 0, 0.2, como semana passada, semana retrasada e dois meses atrás, você estava comprando muito bem, porque você estava comprando risco antes dele acelerar para a euforia. Quanto mais esse ponteiro for para 0,8 para um ponto, mais eufórico vai estar. E durante uma Buran, esse ponteiro aqui, vocês vão ver que ele vai estar entre 0,8 e 1 na maior parte do tempo. E isso significa que o mercado vai ter um impulso de alta provocado simplesmente pelo excesso de confiança dos investidores, pela alavancagem excessiva. Porque não pensem que só vocês que operam o mercado de futuros ou pegam empréstimo no banco praticamente ficam otimistas com o futuro e se alavanca. não. Quando você tem quarta taxa de juros, você vê empresas como Apple, como Tesla, entre outras grandes empresas ou empresas que estão ascendentes, como as empresas da inteligência artificial, tomando risco também. Elas também começam a fazer empréstimo. Elas também começam a pegar dinheiro futuro para fazer o investimento. Elas pegam o dinheiro do futuro que é o empréstimo e ficam investindo no presente porque elas ficam otimistas com relação ao futuro dos mercados. Elas vão acreditar que os mercados, que as pessoas vão ter mais dinheiro em circulação e tendo mais dinheiro em circulação elas vão comprar seus produtos com mais facilidade e essas inovações, esses crescimentos dessas empresas vão crescendo e elas vão se alavancando. Só que chega num ponto em que esse excesso de alavancagem ele cobra o preço e é justamente quando começa o bear market onde a conta não fecha e muitas empresas começam a iniciar um processo de dever para o banco e nesse momento em que tem um excesso de dívida para o banco ainda assim o mercado continua subindo por um bom tempo e depois o mercado se reajusta porque justamente quando nós temos essas diferenças de assimetria muito altas essas disparidades de preços muito rápidas geralmente vem acompanhada de correções que acontecem a cada 3, 6 meses às vezes um ano de correção no mercado cripto por exemplo a gente tem em média correções a cada 4 anos o que seria plausível a gente acreditar que em 2026 o mercado vai corrigir mas que final de 2024 e 2025 nós vamos ter um período muito bom de alta ainda pela frente outra coisa que eu queria comentar com vocês além da queda do DXY quanto mais o DXY cair a partir de agora melhor vai ser para as criptos no geral e falando em cripto vamos só pegar total do mercado de altcoins e remover a valorização aqui do bitcoin ou seja tirar excluir o bitcoin dessa sequência percebam que nós tivemos de setembro do ano passado até abril deste ano uma alta bem forte só que agora nós podemos estar entrando diante da segunda grande fase de alta e geralmente esse movimento se ele repetir movimentos de ciclos anteriores nós podemos ter uma alta tão grande quanto a do passado ou mais ou maior e eu especulo que sim a gente pode chegar a 2 a 3 trilhões de dólares o tamanho do mercado das altcoins nos próximos 12 meses e é por isso que eu estou otimista e é por isso que eu estou criando esses conteúdos cada vez de forma mais frequente porque eu quero que o maior número de pessoas consiga surfar essa alta antes dos pontos de realização eu acredito finalmente que este é o melhor momento para estar se expondo ao mercado de criptomoedas não somente hoje mas como os 2 e 3 meses anteriores e agora quem tiver paciência de ver a expansão desse mercado acontecer vai lucrar tá certo espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembre-se que amanhã de manhã às 9 horas da manhã a gente tem a aula sobre o crypto control já deixa ali ativado e agendado também se inscreva no canal ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo e desejo a todos muita sorte muito sucesso e que a gente tenha um fim de ano de 2024 abençoado e 2025 também acredito muito que a gente vai poder ver muitas vidas serem transformadas para melhor a partir desse ponto tá certo muito obrigado qualquer dúvida deixe nos comentários que assim que eu puder e ter tempo eu vou responder o máximo de dúvidas possível um grande abraço fique com Deus e até a próxima valeu